Mude, tente mudar, cabeça pra cima Tá no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que coisa boa, né? O nosso momento delícia de cada dia, pelo menos o meu com certeza é. Mas eu tenho certeza que pra muitos de vocês também, vocês têm dito isso pra gente, né? Cabeça pra cima, abençoando vidas, abençoando você. É a boas novas, tocando milhões de pessoas, uma a uma. Esse slogan a gente já começou, olha, desde que nós inauguramos no Rio de Janeiro. Que bom poder alcançar você com o amor de Jesus, poder apresentar esse Jesus pra você e dar a você a certeza de que ele tá presente com a gente mesmo, em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando a gente entra lá no Vale da Sombra e da Morte, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua interação conosco, pelas suas mensagens, sugestão de tema pro nosso programa. É isso aí, Cabeça Pra Cima é nosso, assim como toda a programação da Rede Boas Novas. Que o Senhor te abençoe e te guarde e continue resplandecendo o rosto sobre a tua vida. Porque ele o faz, mesmo quando você acha que não, ok? E a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem estado conosco, tem orado por nós, tem nos ajudado financeiramente a que a gente possa caminhar a cada dia aqui com a televisão, proclamando Jesus 24 horas por dia, nossa oração pra que o Senhor esteja contigo, que ele mantenha acesa essa chama de você semear no reino de Deus. E repito, não importa se você vai semear na Boas Novas ou em outro lugar, se você semear no reino de Deus, é isso que ele espera de você. O que nós queremos é ser terra fértil, ser considerado por você uma boa terra pra que a sua semente seja colocada aqui. Graças e paz a todos vocês, viu? Que o Senhor abençoe, que ele guarde, que ele continue mantendo a boa mão sobre a vida de cada um de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente pode considerá-lo delicioso, mas ele é também estimulante, ele é desafiante e que nós precisamos refletir sobre ele, porque a Páscoa tá chegando aí, não é mesmo? E com ela chegam também os coelhinhos e os deliciosos ovos de Páscoa. Já comprou o seu? Já comprou da família inteira? Pode comprar, tem problema nenhum não comer ovo de Páscoa, viu? A questão é, você sabe o que que você está efetivamente festejando ou comemorando? Porque tem muita gente que não sabe, viu? Muita gente, inclusive cristãos. E aí a grande questão que se coloca, a necessidade que se estabelece é, como a gente pode fazer e o que a gente deve fazer para tirar o foco do coelho e colocar esse foco no lugar certo, na cruz. Nós não podíamos perder a oportunidade de hoje conversar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Começamos com o nosso informativo. A origem da celebração da Páscoa está na história judaica, relatada na Bíblia no Êxodo. Êxodo significa saída, e é exatamente a saída dos judeus do Egito que esse livro relata. Jesus Cristo deu novo significado à Páscoa. Ele trouxe a mensagem de salvação, amor, reconciliação entre o homem e Deus, esperança de uma vida melhor. Trouxe o ensinamento para que o povo se libertasse do sofrimento e das maldades praticadas naquela época. A morte de Jesus Cristo representa o fim dos sofrimentos e a vitória sobre a morte e o pecado. A sua ressurreição simboliza o início de uma vida nova, baseada na vontade de Deus. Por fim, a celebração da Páscoa é bem mais do que receber ou trocar chocolates. É além da sexta-feira, em que não se come carne vermelha, representa a oportunidade de fazermos uma retrospectiva em nossas vidas e estabelecermos um ponto de recomeço, de sermos melhores, de sairmos do Egito, que simboliza sofrimento, tristezas e opressão, e entrarmos numa nova vida de paz e alegria através de Jesus Cristo. O grande lance é que o Senhor vive nos dando essas novas oportunidades. A gente sempre tem uma nova oportunidade de sair do Egito e caminhar e entrar na terra prometida. Esse é um tempo, o tempo de Páscoa é um tempo de novas oportunidades também. Você sabe efetivamente qual é o significado, o verdadeiro significado da Páscoa? Está comemorando a verdadeira Páscoa aí na sua casa, com seus filhos, com a sua família? Ou você até já esqueceu o sentido dessa comemoração? No Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos relembrar e queremos ajudar você a encontrar caminhos de retornar às veredas antigas, comemorar a verdadeira Páscoa do Senhor Jesus. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o pastor Roberto Inácio, ele que é pastor da AD Filadélfia, na freguesia, aqui no Rio de Janeiro. Que delícia ter o senhor aqui, pastor. Eu que agradeço. Muito bom estarmos juntos. Participar desse tema tão atual e pertinente a essa época, não é? Pois é, né? As pessoas estão buscando aí, compensar um ao outro, festejar, presentear, enfim. E nós vamos discutir esse assunto aí. Isso aí. Verdadeiro sentido da Páscoa. Verdadeiro sentido da Páscoa, né? A gente não pode esquecer de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Antes eu quero apresentar para vocês também, né? Antes da gente começar aqui a conversar sobre o tema, eu quero apresentar para vocês também o pastor Renato César. Ele que é pastor da Igreja Batista Lírio do Cião, Lírio de Cião, e é também diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, aqui no Rio de Janeiro. Prazer enorme tê-lo aqui, pastor. Muito obrigado. Prazer é todo meu e vamos trazer a memória, né? Memorial é para isso, né? É isso. Relembrar. Relembrar, relembrar. E é tão bom a gente relembrar, né? Entender o que a gente está fazendo, entender o que a gente está comemorando. Agora, eu quero começar pelo seguinte. Pode ou não pode comprar ovo de Páscoa, comer ovo de Páscoa? Pode ou não pode? Eu acho que pode. Que bom. É, porque afinal, você entra dentro de um ciclo que já se tornou, podemos dizer assim, uma realidade na vida das pessoas. Os netos, os filhos, os amigos, todo mundo está sempre naquela expectativa. E eu não vejo, no meu caso, o ovo como uma comemoração. Eu vejo como uma lembrança, como um momento, né? E aí, o comércio, enfim, aproveita esse tempo, como as demais datas que nós temos aí no calendário. E eles vendem o melhor que eles têm para poder engordar todo mundo aí com os ovinhos da Páscoa. Mas, na verdade, nós sabemos pela palavra, entendemos que este não é o verdadeiro sentido da Páscoa. Pode haver uma troca de ovos, pode haver uma troca de presentes, pode haver um almoço de confraternização, pode haver muita coisa para comemorar. Mas, biblicamente, esse dia seria um dia para relembrar, já que está no calendário como a Sexta-feira Santa, era o dia para relembrar a morte de Cristo, o padecimento de Cristo. Porque, na verdade, ele, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verdade. Então, nós, na verdade, podemos dizer assim, a gente se permite, eu vou dizer isso, se permite misturar o santo, não digo um profano, mas com a festividade que já está aí marcada no calendário. E a gente passa por isso como que normalmente. E, na verdade, toda festa tem comida, né? A gente tem comidas diferentes, às vezes comida típica. Chega o Natal, é um tipo de comida. Chega a Páscoa, é outro tipo de comida. E você pode comemorar. E você aproveita essa oportunidade, né? Para dar aquele... Como a gente aproveita do limão para fazer uma limonada, pode aproveitar do ovo para fazer aí uma mensagem bacana de salvação. Eu quero saber se o pastor concorda, se o pastor Renato concorda com isso, ou se eu estou falando um monte de besteira aqui, ele vai lá. Eu acredito que isso depende muito da tradição familiar que você assumiu para si, né? A Páscoa não é uma festa de congregações, é uma festa de famílias. Desde que a Páscoa foi fundada, a primeira Páscoa no Egito, ela foi celebrada primeiro dentro de casas e não dentro de templos. As famílias ficavam reunidas. E isso me faz tentar pensar que talvez os elementos predominantes que você vai assumir para a Páscoa que você vai celebrar está relacionado à tua ordem familiar, né? Por exemplo, a minha formação teológica e familiar não me permite se sentir confortável em comer um ovo de Páscoa, né? Eu acredito que houve um distanciamento muito grande das razões pelas quais a Páscoa foi estabelecida. E não sou anti-comércio, de modo algum, não sou anti-celebração. Mas, por exemplo, são três grandes festas de peregrinação no Antigo Testamento. A Páscoa, depois vem Pentecostes e depois Tabernáculo. Em Pentecostes existe uma ordenação de se alegrar. Em Tabernáculos existem três orientações de se alegrar. Em Páscoa não existe nenhuma. Porque aquela Páscoa foi o mesmo tempo da libertação, foi o tempo do luto, da morte dos primogênitos no Egito. Um requinte de dor e tristeza que derramou-se sobre o Egito. Muito trágico, né? Saber que para que eu seja livre, outro precisou morrer. Outros precisaram morrer. Quando se fala no anjo que passa sobre o Egito, o nome daquele anjo é anjo da morte, é vingador, né? O machiit, é aquele que vem sangrar, que vem devastar. E isso faz com que os hebreus, na sua pressa de fugir, talvez não tivessem tempo nem de se alegrar. Então, quando a gente remonta, por exemplo, a Páscoa cristã, que é a morte de Jesus Cristo, é um momento de muita agonia, de muita dor. É tempo de lembrar de sofrimento, de lágrimas de sangue, de um trebalho rasgando as costas do nosso Salvador, de pregos enfiados nos pés e nas mãos. Acho que isso pouco tem a ver com chocolate. E acho que isso pouco tem a ver com ovo de Páscoa. Então, eu assumi para mim que talvez essa celebração seja uma celebração menos comercial e mais familiar. É óbvio que eu não olho para o ato de presentear com bombons ou chocolate uma coisa diabólica. Eu não sou um radical nesse sentido. E se a sua família se sente bem executando assim, eu respeito. Mas acho que tem pouco elemento bíblico, tem pouca similaridade com Cristo, com a celebração da vida, comer ervas amargas fica longe, pão sem fermento fica longe. Então, a gente começa a substituir questões que são ditas desde Êxodo, capítulo 12, diz que é por estatuto perpétuo. E perpétuo é para sempre. Para sempre. A Páscoa em si, ela está mais vinculada a esse momento efetivamente da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, ou ela também vai se vincular, aí eu estou fazendo uma ligação com esse momento de dor e sofrimento, agora com o momento de júbilo, que é o momento da ressurreição de Cristo. Porque, na verdade, quando é que começa e quando é que termina a Páscoa? É um momento específico? É um período? Como é que é? Começa com o Domingo de Ramos, termina com o Domingo de Páscoa? É a Sexta-feira Santa? Como é que é? Como é que essa coisa funciona? Bom, como falou o pastor Renato, lá em Êxodo 12, Deus foi muito específico. Ele especificou para o seu povo, através de Moisés, o que cada família deveria fazer para aquele momento. Porque a Páscoa nada mais é do que a passagem, não é? A palavra Páscoa significa passar por cima. Na verdade, Deus instituiu algo ali para dar livramento à família. Como Ele bem disse, que eu concordo, não havia nenhum motivo para comemoração. Porque aquele momento, primeiro, era um momento de angústia, um momento de agonia, e aquele ato ali, biblicamente, Deus disse, olha, vocês comam isso apressadamente. Eles tinham que comer calçado, trajado, com cajado na mão, porque era um momento de fuga. Não houve tempo para festejar, parabéns para você, nada disso. Quer dizer, era um momento ali de aperto, sabe? Era um momento em que Deus estava dizendo, olha, com isso, com esse ato, os portões do Egito vão se abrir. E vocês não poderão, sabe? Aberto os portões, e, meu Deus, agora deixa eu tomar um banho, deixa eu me... Não. A instrução de Deus foi o seguinte, a Páscoa para vocês, ela tem que ser algo assim, muito rápido. Vocês têm que estar pronto. Porque era a oportunidade que Deus estava dando ao seu povo de sair. E essa palavra Páscoa, que a gente fala, que a gente diz, que está aí nas televisões, em todo lugar, não tem nada a ver com aquilo que se comemora hoje. Porque a palavra Páscoa em si, quer dizer, passar por cima, aquele momento ali, é um momento muito, assim, emblemático para o povo de Deus, porque, na verdade, quem deu a vitória ao povo, quem trouxe a liberdade ao povo, foi aquele sangue do cordeiro colocado nas vergas das portas, das janelas, e Deus disse, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Então, aquele momento é um momento ímpar na história do povo de Deus. Entendendo? Que, na verdade, se colocar para os dias de hoje, não tem nada, nada, nada a ver com o que se comemora. E aí, cabe uma reflexão. Até onde o povo de Deus erra, se deixando seduzir por toda essa vinculação aí de propaganda, de ovo, de chocolate, porque, na verdade, o que a gente percebe? O comércio, ele já aproveitou essas datas, não é dia de Páscoa, é dia de mãe, é dia de pai, é tanto dia que se criou aí, para poder vender alguma coisa. Claro. Agora, o verdadeiro cristão, ele tem que refletir, sim, ele tem que repensar, sim, porque é um momento precioso. E aí, remetendo, como você disse, para esse dia aí, nós temos hoje em Cristo. Hoje, a nossa Páscoa, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, é Cristo, ele já foi sacrificado por nós. Então, a nossa Páscoa hoje não é como a Páscoa do povo, não é? O povo praticou aquele momento ali diante de Deus, comendo aquele cordeiro com erva, com pães, enfim, para sair do Egito. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado também para nos tirar do mundo e nos fazer experimentar uma nova vida. Perfeito, perfeito. Eu já preciso ir para o intervalo, a gente já estourou um pouquinho, eu vou para o intervalo e volto com você para ouvir a sua opinião sobre essa questão também e eu vou insistir nessa marcação de tempo, porque a gente fica, quando é? Quando é a Páscoa, então? Quando é? O domingo? É a sexta-feira? Como é que é? Antigamente, hoje em dia ainda, em algumas cidades, mais do interior, essa coisa toda, as pessoas fazem ainda uma... Guardam, por exemplo, a sexta-feira santa, é um dia de não comer coisas, não comer carne, etc., não fazer barulho. Eu lembro que na minha infância, meu senhor, não podia ligar rádio dentro de casa, não podia fazer nada, era um dia assim, de absoluto luto. É o sentimento, ou o ambiente, era como naquele momento onde você perde uma pessoa da família e você tem absoluto resguardo ali. Hoje em dia, esse negócio já mudou bastante, não se faz mais, mas é disso que a gente está falando, o verdadeiro sentido. E aí é bacana a gente poder ajudar o nosso telespectador a entender como é que é esse tempo, essa passagem toda. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Hoje aqui refletindo sobre o verdadeiro significado da Páscoa, porque é importante, necessário, que a gente entenda o que a gente está comemorando para que a gente possa efetivamente honrar e cumprir alcançar a memória daquilo que a gente está fazendo. Jesus morreu e ele ressuscitou e a Páscoa, ela nos remete a esse sacrifício de Jesus. Você acredita no sacrifício de Jesus? É uma colocação aí para a gente fazer. Tem gente que nem comemora a Páscoa porque, tipo assim, não comemora o Natal porque não é, não sabe se Jesus nasceu em 25 de dezembro. Não comemora a Páscoa porque não sabe se foi esse dia mesmo que ele morreu. E aí, como é que é? Isso é cristão, não é cristão? Entre essa resposta, eu quero entender quando é, qual é o dia da Páscoa. É quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Como é que é? Bom, a gente precisa entender que todo ritual ele é resultado de prescrições e tradições. Então, as prescrições são estabelecidas dentro do texto bíblico. 14 de Nisan, o povo de Israel foi liberto do Egito. Muito bem. Isso é estabelecido no documento que nos é chamado de livro de fé, né? A literatura sagrada do cristianismo e do judaísmo está incluído o texto da Torá, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, e o Deuteronômico são as referências prescritivas da primeira fase do hebraísmo e judaísmo. Bom, isso é uma questão. A outra questão está associada ao que foi sendo inserido no transcorrer, no decorrer da história tanto da fé hebraica, da fé judaica, quanto da fé cristã. Tanto cristãos quanto os judeus inseriram no meio do caminho uma série de símbolos e elementos que tentam remontar aquilo que eles tratam como importância, a saber, nessa questão, Páscoa. Você vai encontrar, por exemplo, elemento de ovo, você vai encontrar datas, só que nós temos uma cisão histórica que acontece a partir do século I, porque no século I o judaísmo descaracteriza a seita do caminho, que é o primeiro nome que os cristãos receberam, é seita do caminho, descaracteriza a seita do caminho como judaísmo. Não, vocês não são judeus, vocês não são um elemento judaico, vocês não são um partido judaico, vocês não são um movimento legítimo, então, principalmente por causa da inserção dos gentios. Então, isso criou o cisma judaico, rompeu entre cristianismo e judaísmo. Os pais da igreja vão discutir quais são as tradições que vão ser mantidas e as tradições que vão ser removidas. Por exemplo, você vai encontrar Eusébio de Cesareia dizendo que não, nós temos que manter a Páscoa no mesmo dia da Páscoa judaica, porque havia um movimento dentro do próprio cristianismo agora, efetivamente, dizendo que não, nós temos que sim abrir mão de qualquer vínculo judaico. Então, isso criou essa separação. por mais que tenha tido uma luta a favor de manter a data, nós temos um outro problema na história, o calendário gregoriano. Ele é um calendário solar, enquanto que o calendário judaico é um calendário lunar. Enquanto eles celebram 5.778, nós celebramos 2018. Então, isso faz com que, em dados momentos, principalmente porque o calendário lunar é um calendário muito falho, porque se a lua não aparecia, aquele dia não era contado. Quando houve o exílio babilônico, o repensar do calendário foi muito extenso, então as fases da lua não coincidem com as fases do sol. Isso faz com que as datas gregorianas nem sempre batam com as datas do calendário do caluar, do calendário judaico. Então, o que se resulta? Datas que nem sempre batem. Curiosamente, esse ano bateu. Curiosamente, esse ano bateu. Mas, geralmente, nós temos dias de variação. Então, o Domingo de Ramos, por exemplo, que é uma tradição romana, que foi inserida na fé, é uma tradição até muito bonita, de repensar a entrada triunfal de Jesus de Jerusalém, os ramos levantados, aquilo é, com certeza, é legítimo. principalmente para os cristãos. Domingo, eu preguei sobre o cântico de Osana na entrada de triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, isso é um elemento que foi inserido no decorrer da história. Agora, a questão de ser sexta-feira, sábado e domingo, isso é pouco discutido hoje, porque já é meio que um assunto resolvido, porque o dia da celebração que eles mandam, Jesus manda ir lá limpar uma casa, arrumar, limpar a casa, que Jesus manda providenciar uma casa para celebrar a Páscoa, é sexta-feira. Aquele dia é sexta-feira por causa da tradição judaica, chama-se Hag Matzot, que é a festa dos pães ázimos, que é a primeira fase de Páscoa. Essa festa, ela é precedida por uma limpeza de remoção de todo o fermento, de todo o rametz, que simboliza pecado, o fermento simboliza pecado no período de Páscoa. Ele é retirado da casa, eles fazem uma limpeza criteriosa para isso e Jesus manda que os seus discípulos limpem aquele lugar para fazer essa celebração. Isso acontecia nessa época, era época de cânticos, de celebração, dessa ceia cheia de elementos. Hoje a nossa ceia só tem pão e vinho, mas a ceia tinha muitos outros elementos, ervas amargas, havia um creme de nozes onde se molhava o pão ázimo, um cordeiro tostado, ovos, uma série de elementos foram inseridos no decorrer das tradições judaicas e Jesus manda aprontar esse lugar. Nesse quesito, ressuscitar no domingo, isso já é uma discussão bem que resolvida, o primeiro dia, isso o próprio texto bíblico já nos mantém intactos. Agora, existe uma antipatia em alguns movimentos evangélicos ou católicos, não sei, de evitar celebrar festas porque diz que não é aquele dia. Aquele dia não é o dia certo, o calendário está errado e ele coa um mosquito e engole o camelo. É por aí. Verdade, verdade, e acaba deixando de comemorar a partir de... A essência se perde. porque não é esse o dia. Então, qual é o dia? Então, não vamos comemorar. Então, não vamos falar disso porque não é esse o dia verdadeiro. Eu acho que as tradições, as celebrações, elas são muito importantes. Elas criam história, elas marcam a nossa vida, elas nos trazem aprendizagem e eu amo as festas judaicas, sabia? Eu amo as festas judaicas. Eu acho que elas são... elas sempre são cheias de significado, de simbolismo, nos remetem ao verdadeiro motivo, ou de grande alegria ou de grande tristeza. E haja vista que as festas judaicas, na verdade, são chamadas de festas do Senhor. O Eterno diz, essas são as minhas festas. Eu não vejo problema nenhum na celebração do Natal, mas a igreja cristã, ela supervalorizou o Natal e a festa mais importante da nossa fé, efetivamente, é Páscoa. É, com certeza. Com certeza. E ela não recebe a mesma valorização. Porque o grande ato foi a morte de Cristo. Claro que ele, para morrer, teria que nascer, mas o grande ato, a grande missão foi a morte na cruz que nos redimiu de todos os pecados de verdade, de verdade. Essa história de comer carne, de não comer carne, é pecado comer carne no dia da Páscoa, na sexta-feira? Isso pode incomodar o coração do pai? Seria uma desobediência? Muito bem colocado. Afinal, que tipo de carne podemos comer e que tipo de carne podemos não comer? Foi dito aqui que a Páscoa, instituída por Deus, ele disse o seguinte, que cada família tome para si um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser assado. E é interessante que lá na prescrição bíblica, o Senhor diz assim, tem que comê-lo todo. se esse cordeiro for grande demais para uma família, convide outra. Mas não podia sobrar nada do cordeiro. E aquele cordeiro ali já nos mostrava Cristo. Ele assado, ele simboliza o sofrimento pelo qual ele ia passar para também nos trazer a libertação. Então, um dos elementos da Páscoa judaica era comer o cordeiro e a comer a carne. Está me entendendo? Agora, se faz essa distinção por uma tradição de que nesse dia o Senhor morreu. E aí, comer carne representa o que eles dizem, comer a carne do Senhor. Comer a carne do Senhor. E aí, se você for olhar as escrituras, lá em João, capítulo 6, o Senhor Jesus escandaliza a todos quando ele diz, se você não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Entende? E aí? É, e aí? E aí? Então, as pessoas, eles se perdem por não conhecerem as escrituras, os princípios estabelecidos por Deus. A Páscoa é uma festa judaica que entrou para o calendário cristão, entende? motivada pela morte de Cristo Jesus. Então, os nossos elementos hoje não são os elementos judaicos, são os elementos cristãos. E aí, dentro do elemento cristão, como muito bem colocou o pastor Renato ainda há pouco, houve uma série de coisas que foram agregadas aí, mudanças de calendário, e aí vem esses concílios, e vem reuniões, não podemos deixar isso, podemos deixar aquilo. Na verdade, nós hoje vivemos um místico, entende? Do que é certo e do que é, podemos dizer assim, motivado, não é? Por razões que foram agregadas ao tempo, de costumes, sabe? Então, a igreja hoje, se ela repensar realmente essa situação, a igreja hoje estaria comemorando não a Páscoa dos ovos, mas a Páscoa do Cordeiro, não é? A igreja, ela acaba se deixando levar, ela acaba pelos seus membros, pelo afrouxamento, podemos dizer assim, de alguns princípios bíblicos, não é? Você disse algo interessante ainda agora, que eu achei importante. você pode ter a Páscoa na sua casa, comemorá-la a Páscoa biblicamente, sem contudo deixar de presentear, sabe? Não fazer daquilo, não tornar aquilo tão rígido, não é? Tão rígido, porque aí os filhos questionam, mas e aí, a família do outro lá, a igreja do outro acolá, mas nós temos que ter em mente isso, a verdadeira Páscoa não é uma comemoração de alegria e sim de morte. E essa morte, ela trouxe para nós o quê? A nossa libertação. Esse é que é o ponto importante, porque Páscoa, para o judeu, significa libertação. E para nós, tem que ter esse mesmo sentido. Ninguém comemora a sua libertação. Eu vejo isso, e falo isso nos cultos, prego sobre isso. Eu vejo uma igreja que não comemora a sua libertação. Os anos passam, os anos vêm, e aí fica acomodado, aquele cristianismo acomodado, que não se comemora, sabe? É a nossa vitória no Calvário. Cristo morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo. Não é? E aí, tem até um livro de um autor que ele diz, é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Não é? É isso aí. Na sexta-feira, agonia, foi o que Jesus disse lá em João 16, sabe? O mundo vai se alegrar, vocês vão se entristecer, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Não é? Então, se é para comer carne, então, se é não para comer carne, para não comer, então não vamos comer o cordeiro. Deixa o cordeiro quieto lá. É interessante, né? Porque muitas vezes, nós cristãos, e talvez mais os cristãos evangélicos mesmo, nos pegamos em determinadas questões, não pela razão principal delas, mas por, talvez por fundamentalismo inexplicado mesmo, algumas questões assim, né? Então, aí a gente começa a, sem o verdadeiro sentido do entendimento da Páscoa, começa a dizer assim, não, porque não pode comer ovo, porque é pecado. Quando a gente não sabe explicar muito, a gente diz logo, não é pecado, é pecado, né? E aí começa, a criança não pode, a você na família não pode, não sei o que não pode, não há. E aí, muitas vezes você, até para as crianças mesmo, acaba criando algumas barreiras, alguns constrangimentos, porque ela não entende, por que que não pode, né? E a, a, acho que a própria Bíblia, e Jesus trabalhava muito assim, ele sempre trabalhava com entendimento, né? Você tem que entender, porque sim, porque não, entendeu? Então, tá legal, porque se você não entender, você não transforma isso em comportamento, né? Você não multiplica isso, você não vai em frente, você vai ficar com medo, você não vai saber reagir, você não vai saber enfrentar, e de repente, se você não sabe por que, você, alguém vai chegar, e talvez seja fácil de te convencer de algumas coisas diferentes, né? Então, é preciso a gente entender, mesmo, o verdadeiro significado da Páscoa. O que a gente está comemorando? Por que a gente está comemorando? E aí, o ovo, ele vai ser periférico, né? A gente vai ter o sentimento próprio de sim ou de não. A carne vai ter o sentimento próprio de sim ou de não. E se comer a carne, e se comer a carne, e for a carne de Cristo, a gente vai dizer, porque ele mesmo mandou que fosse comida, né? E se não comer, não vai ser porque, ah, é pecado, mas eu não sei nem por que que é pecado, né? Alguma coisa dessa ordem. Eu acho que a gente precisa respeitar as tradições. Existem tradições boas e existem tradições ruins. Se um indivíduo que professa uma fé, que lhe diz que não pode comer carne na Semana Santa, né? Na sexta-feira, né? É. Muito bem. Isso tem base bíblica? Não. Mas boa parte das tradições cristãs não tem base bíblica. Inclusive, 25 de dezembro nunca foi a data do nascimento de Jesus. Então, nem todos os costumes da fé evangélica e da fé católica tem base bíblica. Isso não quer dizer que sejam costumes ruins, mas são costumes com menos fundamento. Agora, alguns dos fundamentos são fundamentos históricos, né? E tradições familiares, talvez comer peixe na Semana Santa fará com que aquela família fique reunida, então isso contribui para que um bem-estar familiar ocorra ali dentro. É claro que quando você busca conhecimento, o conhecimento é libertador e o conhecimento é reformador. Então, algumas coisas você acaba abdicando para tomar posse de novas percepções, de novos comportamentos, como você colocou muito bem. Então, eu não consigo me encaixar nisso porque não fui criado dentro desse costume. mas hoje também não consigo fazer algumas coisas que os cristãos fazem, né? Então, isso precisa ser no mínimo respeitado por nós, né? Eu acho que um indivíduo de fé católica e que na sexta-feira santa, ele se preserva disso, talvez isso faça muito bem para a espiritualidade dele, né? Não faz dele uma pessoa mais bíblica, mas faz dele uma pessoa mais espiritualizada. E se isso faz bem para a sua família, faz bem para a sua convivência, sua relação com o sagrado, sua relação com os pares, eu devo mais do que respeitar. E isso é fundamental, né, pastor? Essa questão dessa relação de respeito. Não a gente começar a tripudiar ou dizer, não, não tem nada a ver, é assim e tal. O respeito, ele é fundamental. Até porque o Senhor Jesus, ele jamais chegaria desrespeitando, né? Ele ia gerar o entendimento, e pelo entendimento, pelo convencimento, a mudança de comportamento, é assim que ele age o tempo todo, é assim que a gente precisa agir, né? Mas o primeiro passo para o convencimento, eu acredito que é efetivamente o respeito. Já preciso ir para o meu intervalo, há mais do que tempo, preciso ir para o intervalo. A gente vai para o intervalo e eu quero voltar com vocês. E queria ouvir de vocês como a gente pode comemorar biblicamente a Páscoa, né? Com a nossa família. Como trabalhar com as nossas crianças, com os nossos jovens, esse momento de comemoração, ou de contrição, ou de reflexão, né? Quais são as dicas de vocês? Os judeus, eles, como é que eles fazem na Páscoa? Como é que eles comemoram? Pode chamar de comemorar, ou não pode chamar de comemorar? Vamos para o intervalo. Aí, né? Tempo de Páscoa. E aí, como é que a gente fala? A gente comemora, a gente celebra? Qual é a melhor expressão para a gente usar nesse tempo? Como é que é? É um memorial, né? Acima de tudo, acho que a palavra memorial é muito interessante, porque você reconta, né? Você tem que reunir as crianças, né? A tradição judaica costuma colocar as crianças para fazer perguntas, né? Sobre por que fazemos isso na Páscoa? Eles têm várias perguntas que se fazem com o objetivo de relembrar, né? Memorar aquele evento que ocorreu há tanto tempo atrás. E não é diferente na tradição cristã. Nós temos o costume de fazer cantatas, né? De contar histórias, de narrar o sacrifício. Até a TV utiliza esse tempo para exibir muitos filmes sobre Jesus Cristo, né? Sobre a paixão de Cristo. E isso faz com que Páscoa se torne um evento de, tanto para judeus quanto para cristãos, de memorar, de relembrar. Agora, é um mix de sentimentos, né? Porque é o dia em que seu Salvador sofreu demais. Mas também anuncia o dia em que ele vence a morte. É o dia em que Israel viu o anjo da morte passar e dilacerar, destruir, ceifar tantas crianças no Egito. Mas também é o dia em que Israel vê a terra, o rumo à terra prometida, né? Ele se vê livre dos limites do Egito. Então, é um tempo também de libertação. Eu sou ex-escravo. Então, ao mesmo tempo em que está o momento de dor, está o momento de libertação, de redenção. No mesmo momento em que eu vejo o Cordeiro de Deus agoniado, sofrendo, calado ali, o castigo que traz a paz estava sobre ele, né? Mas pelas suas pisaduras, nós fomos parados. Então, é uma mistura de sentimentos. Eu acho que a ceia sempre é isso, né? Toda vez que bebemos e comemos em memória de Jesus, nós nos recordamos tanto da dor, quanto de que ele ressuscitou. Eu me lembro do Cordeiro morto, mas também me recordo dele vivo para reinar, né? Então, como sentir essas duas coisas ao mesmo tempo? Eu acabei de ter um sentimento interessante de que lá no Antigo Testamento a gente dizia, né? Sou ex-escravo. Mas a gente pode hoje dizer a mesma coisa, né? Também sou ex-escravo do pecado, porque afinal de contas, Jesus morreu e ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, eu sou ex, eu sou ex, né? Agora, eu sou salvo, eu sou liberto, né? Dessas correntes que me escravizam, que me prendem ao pecado. E eu acho, Celeste, que esse deve ser o nosso sentimento nessa data. É um sentimento de libertação. A gente comemora as nossas datas sem repensar ou sem meditar no significado que aquilo tem para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a Páscoa está chegando, aí todo mundo se reúne, dá presente, não sei o quê e tal. E ninguém pensa que foi por causa da morte dele, do Cordeiro de Deus, que hoje temos libertação, temos uma vida liberta, temos uma vida transformada. Entende? Ninguém pensa nisso. Nem para para conversar um pouquinho sobre isso, né? O pastor Renato colocou bem, a igreja comemora, né? Os filmes estão aí. Eu acho que tentando lembrar as pessoas, tentando dizer para as pessoas, ó, é um dia diferente, é um dia. E é interessante que Páscoa não é uma festa para qualquer pessoa, né? Muitas pessoas, talvez, que celebrem a Páscoa com seus chocolates, com seus ovos de Páscoa, com suas privações de carne, né? Não tiveram uma experiência legítima de libertação. É isso aí. A Páscoa era uma festa que não era para qualquer um, né? Você tinha uma restrição a quem podia entrar na Páscoa. Você vê que nem todo mundo entra na ceia que Jesus está celebrando lá, né? Da quinta para sexta-feira. Ele não está celebrando com qualquer um. Ele está celebrando com os seus. Andava uma multidão ao redor dele. Mas existem privações, existem restrições. Nem todo grupo, nem todo indivíduo pode celebrar a Páscoa. Isso é muito importante. A Páscoa é para aqueles que já conhecem e aceitaram o sacrifício de Jesus. Tanto que a nossa ceia não é para qualquer um, né? Aham, verdade. O que eu vejo nisso aqui é a pessoa, é aquilo que Paulo diz, é aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Pois é. Quando não há esse discernimento espiritual, esse entendimento, essa compreensão, o que eu estou fazendo aqui? O que representa isso para mim? Se a pessoa não sabe discernir aquilo ali, o que ele está fazendo ali? Então é por isso que, bem colocou o pastor Renato, a Páscoa e essas celebrações, inclusive da ceia do Senhor, é para aqueles que sabem realmente, já discerniram o que eu sou no corpo de Cristo. O que isso tem significado para mim? É um significado de libertação. A Páscoa é libertação. A ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer em Romanos 4, 25, que pelos nossos pecados ele foi entregue, vamos dizer, na sexta-feira, mas ele ressuscita no domingo para a nossa justificação. E isso é importante entender e compreender todo esse significado espiritual. E aí, tradições, às vezes, elas são tão bacanas, né? Seria mesmo se a gente, por exemplo, pudesse adotar e manter essa questão das crianças fazerem perguntas. O que significa a Páscoa para você? Como é que é? Porque é criança, né? É aquela que chega e pergunta de uma maneira mais descontraída. A gente pode fazer adulto também fazer essa pergunta. Tem problema nenhum, né? Mas remete a uma reflexão do verdadeiro sentido da Páscoa. Em minha família, nós costumamos remover o fermento de casa, né? Durante esse período, nós não comemos pães fermentados, né? Então, nós costumamos pegar as nossas filhas, né? E eu tenho duas. E elas nos ajudam a remover o hamets, né? Remover o fermento. E a gente esconde os fermentos em alguns lugares para que elas encontrem. E quando elas encontram, elas sabem, já foram orientadas que o hamets, que o fermento, significa pecado. Então, elas vão jogando fora e elas vão confessando seus erros para Deus, né? E são recompensadas por isso. Eu preciso que elas entendam que o nosso coração é como se fosse uma casa. E nós temos que remover o fermento também do nosso coração. Inclusive, Paulo orienta lá na sua carta aos corintios, que o pão de Páscoa para a celebração da ceia é um pão sem fermento. Por que o fermento é relacionado ao pecado, pastor? É a ideia de que o pão que o povo de Israel comeu no Egito era o pão da pressa, né? Não podia esperar fermentar, né? Não podia deixar levedar a massa. Não dava tempo, porque tinha que fazer, ó, come rápido que vocês vão sair correndo. Pastor citou isso, né? Então, para eu lembrar disso, para eu deixar o pecado, ou seja, para eu deixar o Mitzrayim, o Egito, para eu deixar o Egito, eu tenho que fazer isso com pressa. Eu tenho que fugir rapidamente do pecado. Fugir rapidamente da escravidão. Então, o fermento na Páscoa acabou recebendo a conotação de pecado. Jesus fala até para se afastar do fermento dos fariseus, né? Que seria a ideia do elemento pascal, que não é permitido na Páscoa. Perfeito. Que coisa boa, né? Que reflexão extraordinária que a gente pode estar fazendo hoje aqui. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, nossa última paradinha, e a gente volta já já para os nossos comentários finais. Vamos lá. Isso aí, né? A gente já aqui no final de programa, conversando aqui sobre o significado, o verdadeiro significado da Páscoa. Que coisa linda, que coisa interessante. E assim, com um aprofundamento extraordinário, muitíssimo obrigada, de verdade, pelas colocações de vocês. Eu tenho certeza que foi absolutamente esclarecedor, né? E vai nos ajudar muito a cada vez estar mais no centro da vontade de Deus e comemorando como a gente efetivamente deve comemorar. Queria deixar esse tempinho final aí para a despedida de vocês, mensagem final para o nosso telespectador. Quem quer começar? Bom, o que eu quero dizer nesse momento é que, segundo tudo aquilo que você ouviu, você possa refletir, reunir sua família, congregar-se na sua igreja, para refletir sobre o verdadeiro significado desse dia. Que a gente vai perdendo a essência, a gente vai permitindo que a influência do mundo, é aquilo que Paulo diz, a gente não pode se conformar com o mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Foi ele que falou esse versículo hoje, não fui eu, hein? Meu versículo aqui de quase todo dia. Eu amo. E com essa transformação, com essa renovação do entendimento, vem a compreensão do verdadeiro significado bíblico. E quando a gente parte para a Bíblia, a gente só tem a ganhar. Com certeza, com certeza. Muitíssimo obrigada, pastor, pela sua presença conosco. A minha palavra final é um apelo à igreja. Páscoa, 47 vezes aparece no Antigo Testamento, 25 no Novo. Nenhuma vez, nenhuma outra festa, existe tanta referência bíblica. Nenhuma festa, nenhuma celebração, nenhuma data é tão importante para a fé cristã em toda a sua história, tanto para a fé judaica como para a fé cristã, quanto Páscoa. Páscoa é o momento de redenção de toda a nossa fé. Lamentavelmente, optamos pelo Natal. Em setembro, agosto, você já vê a igreja reunida para ensaiar suas cantatas, para fazer seus eventos gigantescos, cujo uma festa de tradição cristã, mas não de origem bíblica. Que não há pecado nenhum em fazê-lo, mas eu acho que é, no mínimo, tolice a igreja não superestimar e supervalorizar a festa de Páscoa. Acho que a igreja precisa começar a se preparar mais para utilizar essa celebração como um benefício de identidade de fé. O cristianismo perdeu sua identidade. Os nossos cultos são muito mais antropocêntricos do que cristocêntricos, talvez por iniciativas como essa, iniciativas onde abrimos mão de valorizar o sacrifício vicário de Cristo na Cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então, nossa esperança é de que a igreja talvez pense em seus calendários, iniciativas como essa do programa Cabeça para Cima, que possam fazer com que mais foco seja dado pela igreja para esse memorial. Foco na Cruz, foco na Cruz, com certeza. E vocês disseram, a Páscoa não é para todos, o nosso desejo é que todos vocês, todos possam comemorar a Páscoa, entendendo o que se comemora e reconhecendo o sacrifício de Jesus, feito na Cruz por você e por amor a você. Terminamos o programa com o Leonardo Gonçalves cantando para a gente hoje. Obrigada pela presença de vocês e de todos vocês conosco. Leonardo Gonçalves canta para a gente. Paz. Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Cante comigo Ele carregou a nossa cruz Por que os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Por que o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão Oh, 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 oh E Jesus, alegrão Mude, tente mudar Cabeça pra cima E Jesus, alegrão E Jesus, alegrão